...também, único dono, na faixa de 41.000, cara. Palio Celebrate, 2007, 2008, completinho, carro na faixa de 27.600, cara. Palio, é isso? Isso, 2007, 2008, básico, carro na faixa de 24.600, cara. Voo 1.0 2005, 2006, com A e direção, carro na faixa de 23.800, cara. NLX 1.4 2008, 2009, completinho, vida elétrica traseira, carro na faixa de 37.800, cara. Fiat Uno é o próximo carro. Fiat Uno, Celebrate, 2007, 2008, completinho, ar, direção, vida e trava, na faixa de 24.900. Corsa Classic. Corsa Classic, 2007, 2008, completo também, carro na faixa de 26.900, cara. Esses e outros carros que estão aqui na Máxima Veículos, ligue agora a 0, operadora 33. 32.799.9292. Ou pelo celular. 8.418.46.11. Obrigado você, Carmo, bons negócios. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria, próximas ofertas. E de volta com mais ofertas, simplesmente navega automóveis. E aí, o Marcelo, você é a beleza da cara, 100%. Vamos lá para as ofertas de hoje, meu. Nós temos aqui Celta. Temos um Celta 2009, 2010, duas portas, um carro econômico, por apenas 25.200 reais. É um Meriva Joy, 1.8, completo, um carro maravilhoso, um carro pra família. Tô quase nesse carro, 30.500 reais. Palho economy, carro quatro portas, venha buscar esse palho, por apenas 26.900 reais. Força Joy, 1.0, na cor preta, um carro novinho, novinho, novinho. Tem que vir com esse carro, maravilhoso, por apenas 25.200 reais. Gol geração 5, conquiste trend, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, chave canivete, com alarme conjugado, venha buscar esse carro, por apenas 34.900 reais. Polo sedã, modelo maravilhoso desse carro, é 2007, 2008. Tá com 57.000 km rodados, por apenas 37.900 reais. Gol geração 5, na cor preta, conquiste trend, completo, um carro muito bom. Venha conferir o preço desse carro, venha olhar esse carro, eu faço o preço desse carro hoje, a 27.900 reais. E tem Choromela, Siena é o próximo carro. É um carro muito bom, carro sedã, motor 1.4, venha buscar esse carro por apenas 38.900 reais. Ligue pra cá agora, eu tenho informação com o Marcelo, é zero operação, zero operatório, três, três? Três, dois, um, dois, meia, meia, zero, zero. Ou pelo celular. A Vega Automóveis fica na rua, Marechal Floriano, número 1855. Meu telefone celular de contato é 8823-3896. Venha pra Vega Automóveis, você no caminho certo. Isso aí, garoto. Obrigado você, Marcelo. A Vega também vai estar lá no salão da Automóvel. TVK, olha nós pra gente, é coisa séria. Próximas ofertas. Volto com vocês com mais ofertas aqui na CNVeículos, eu e o Helder, como é que vai? Tudo bem? Primeira oferta da CNVeículos, é gol. É um golzinho, 88, 1.6 a álcool, a partir de 6.500 reais. É um Golf 2.0 2003, carro completinho, a partir de 24.800. É um Palio 2005-2006, Fire 1.0, já o Flex, a partir de 18.800. É um Gol 2005 com ar-condicionado, é Flex também, 1.0, a partir de 21.500. Cadete 95 GSI com convencível, completinho esse carro, todo revisado a partir de 15.000 reais. Palio 98, 99, completinho esse carro, a partir de 15.000 reais. Com S10 2003, completinho esse carro, a gasolina a partir de 28.500 reais. Uno 0506 Flex, duas portas, a partir de 15.900 reais. Prisma 1.4 Flex, completinho esse carro, com 29.000 quilômetros rodados, a partir de 28.000, 27.900. Muito bem, ligue para cá e obtive informações, é 0, operador 33. 3278-2094. Ou pelo celular. 99-18-9456. Ok, obrigado você. Obrigado, Ken. Ótimos negócios. De volta com mais ofertas para vocês, ainda em Mantena, eu falo da Malser Vipersas, ou Volkswagen Mals, como queira. A Bigail, como vai você querida, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bigail, minha filha triã, que hoje tem ofertas para mim, hoje a Bigail. Tenho oferta? Tenho, com certeza. Quer ver só, primeiro carro, Saveiro, linda, hein? Isso, eu estou com uma Saveiro 77, pintura metálica, com ar, direção, vidro, trava, banco de couro, roda de liga leve. Uau! E esse carro hoje, com oferta especial, por 30.000 reais. Peugeot 2001, 2001, o carro preto, pintura metálica, com trava e alarme, e hoje por 18.000. Com Gol 1.6, motor AP, todo completo o carro, prata também, com ar, direção, vidro, trava e alarme. E esse carro, Kennedy, nós estamos com uma grande promoção de 26.000, hoje por 25.000. Fiat Uno 2005, 2005, quatro portas, básico, mas o carro todo revisado, com garantia que só a Malser Vipersas oferece para você, cliente. Hoje por 16.500. Gol 2004, 2004, duas portas, pneu novo, gente. Hoje esse carro está saindo por 15.000. Palio 88, completo, com ar, direção, que também está na nossa promoção aqui esse mês. Ele é todo completo, ar, direção, vidro, trava e alarme. E esse carro de 26.000, hoje também por 25.000. Siena todo completo, 1.4, com ar, direção, vidro, trava, alarme, roda de liga leve. Carro todo completo. Esse carro hoje por 34.000. É zero operadora 33. 9917-7201. Ela já deu logo o celular sabendo que quer fazer negócio, não é isso? Ou o telefone da loja. E o telefone da empresa, 3241-2000. Olha, pode ligar para a Abigail, o pessoal é muito simpático e com certeza vai fazer um ótimo negócio. Ligue agora, não fique esperando para amanhã não, porque amanhã pode ser que não tenha mais o carro, não é isso? Isso mesmo. Então tá certo. Obrigado você, Abigail, uma ótima noite para você, tá bom? Eu quero agradecer, obrigada. Final do TVC, muito obrigado você pela noite, muito obrigado pela audiência. Uma ótima noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Abençoe sempre a sua vida, tá bom? Beijo no coração. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado.